Não é todos os dias que temos oportunidade de visitar este verdadeiro cofre do tesouro, como são todas as bibliotecas públicas nacionais, hoje aqui na Biblioteca Lúcio Carabéu da Silva, em Braga, em que, em cada uma das prateleiras, podemos encontrar a ferramenta, o passaporte, o apoio para fazermos os nossos trabalhos, para estudarmos, para conhecermos, para descobrirmos, para nos divertirmos, em cada livro, em cada página, que podemos percorrer. E, portanto, quando se celebram 30 anos na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, não posso deixar de desafiá-lo a fazer esta mesma viagem, a passar por aqui e partir à descoberta de tudo o que uma biblioteca tem para oferecer. Juntos somos bibliotecas. As bibliotecas são espaços de educação e cultura. As bibliotecas são espaços em que todos, novos e mais velhos, gente de todo lado pode vir, aprender, descobrir, estar. As bibliotecas são muito mais decolidos. São espaços de afeto, espaços de construção, de pontos de conhecimento e pontos de um mundo a descobrir por quem está aqui e também todos os dias dá o seu melhor a desenvolver trabalhos nestes espaços. As bibliotecas e esta campanha que estamos a desenvolver, dando aqui relevo à Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, procura pôr a biblioteca pública no seu lugar. Um lugar que a de nós todos pertence, um lugar de que todos fazemos parte. Por isso, esta biblioteca é sua. Faça parte dela, dela fazer parte de si durante toda a sua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL